Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. Galera, saiu update para mais dois dispositivos da Samsung ZTO aqui no Brasil, tá certo? É muito importante você deixar o seu like, se inscreve, ativa o sino de notificação. Estamos a rumo a 80 mil inscritos aqui no canal Android sempre. Então, com foco se tiver e você puder ajudar a estar compartilhando o nosso canal, vai ajudar muito mesmo de coração. Beleza? Então vamos lá pessoal. Quer mandar um salve aqui pessoal, para o maninho aqui que mandou aqui, o Kai Cleal mandou do A30S, né? E chegou aqui primeiramente, S20 FE 5G, recebeu aqui o patch 1º de março de 2023, como você pode ver. Pesando 223,73 MB, pensando a OneWise 5.1 obviamente e Binário 4, como você pode estar observando. Aqui podemos ver que é ZTO, ou seja, o S20 FE 5G não é vinculado à operadora. Comprar a hora da Team Claro e Vivo, senão iria demorar um pouco mais para receber essa atualização. Então se você tem um S20 FE, já está disponível para vocês baixarem a atualização, 1º de março, beleza? Para quem tem o A30S, chegou aí um patch pesando 146,88 MB e nível do patch de segurança 1º de março também pessoal de 2023 e está pesando 146,88 MB. E aqui podemos ver Binário 5, né galera? E aqui é claro, lembrando que nenhum dos dois é patch de correção de bugs, é apenas uma atualização normal. Então se você estava esperando uma atualização que iria corrigir seus problemas, provavelmente pode ser que não, tá? Mas é claro, tem update da Samsung que diz aqui no X-Log que não é um patch de correção, né? Ou enfim, não tem novidades nem nada, mas quando você acaba atualizando, ele acaba tendo alguma novidadezinha. Enfim, então é muito importante pessoal, vocês aí verificar e passar o feedback para a gente aqui embaixo, beleza? Aqui nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreve, ativa o sino de notificação, S20 FE 5G e o A30S recebendo a atualização ZTO aqui no Brasil. Vou ficando por aqui meus queridos e queridas, um grande abraço, valeu!